TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. Produtos contrabandeados vendidos nas ruas dão prejuízo de bilhões ao país. Sem teto fazem manifestação e fecham a rodovia BR-101. O pedágio na ponte Rio-Niterói vai cair para 3,70 com a chegada da nova concessionária. O Passaponte Notícias de hoje está só começando. A empresa Eco Rodovias ganhou leilão de concessão para atuar nas operações da ponte Rio-Niterói, realizado na manhã desta quarta-feira em São Paulo. A nova concessão terá validade de 30 anos e exigirá investimentos de R$ 1,3 bilhão. 151 mil veículos passam todos os dias pela ponte Rio-Niterói, local em que a empresa vencedora será responsável por operar, monitorar e conservar a estrutura atual, além de implantar melhorias nos trechos de acesso. Esse foi o primeiro leilão do setor de infraestrutura do ano. É também a primeira rodovia federal a ser concedida novamente. A nova concessão terá validade de 30 anos e exigirá investimentos de cerca de R$ 1,3 bilhão ao longo desse período. Foi a empresa Eco Rodovias que ganhou o leilão de concessão para a ponte Rio-Niterói. A empresa propôs uma tarifa de pedágio de R$ 3,26, uma redução de mais de 36% em relação ao teto estabelecido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. Mas, com as atualizações, a tarifa do pedágio será de R$ 3,70 a partir do dia 1º de junho. A vencedora Eco Rodovias, Infraestrutura e Logística já atua na concessão de rodovias desde 1997, principalmente no estado de São Paulo. A atual administradora da ponte, a CCR, ofereceu proposta de pedágio de R$ 4,24, o pior lance entre os concorrentes. A CCR era considerada a favorita, já que conhecia os números do fluxo de veículos da ponte. Seis grupos disputaram o leilão, que começou às 10 horas da manhã na cidade de São Paulo. Entre as obras obrigatórias está a ligação da ponte com a linha vermelha por meio de um viaduto. Isso evitará que os motoristas que se dirigem à Baixada Fluminense e à Rodovia Presidente Dutra utilizem a Avenida Brasil. A concessão prevê ainda a construção de um mergulhão na Avenida Feliciano Sodré, em Niterói, passando por baixo da Praça Renascença, o que deve proporcionar maior fluidez ao tráfego. A Praça do Rodo, em São Gonçalo, está recebendo até a próxima sexta-feira a Caravana da Ciência. A carreta do Centro de Ciências Itinerante oferece sala de exposições, tendas, planetário, jogos e experiências interativas para os visitantes, sejam alunos, professores ou mesmo público em geral. O sucesso é tão grande que não há mais datas disponíveis para esse ano. O município ou instituição que tiver interesse pode se cadastrar na lista de espera ou agendar uma data para o próximo ano. O e-mail é esse que você confere escrito bem aí embaixo. Os responsáveis pela emissão de carteira de trabalho e de retirada do seguro-desemprego do Rio Poupa Tempo paralisaram temporariamente as atividades. Exatamente. Os funcionários que trabalham no Rio Poupa Tempo do Estado do Rio de Janeiro suspenderam as suas atividades pouco menos de um mês da última paralisação, que aconteceu no mês de fevereiro. Os contribuintes que vão até o local para sair com algum documento estão saindo de mãos vazias. Todas as pessoas que estavam dormindo na fila estão tendo que deixá-las e voltarem para casa. Em São Gonçalo, a população sonha informada da paralisação por meio de avisos colados nas paredes da unidade. O governo do Estado ainda não tem uma data para que o serviço seja normalizado. A coordenação do Rio Poupa Tempo explica que o atendimento suspenso é referente ao seguro-desemprego e à carteira de trabalho, ambos de responsabilidade da Secretaria de Trabalho. O Rio Poupa Tempo é o programa do governo do Estado e, diariamente, mais de 26 mil pessoas são atendidas em cada unidade. Felipe Lima para Passaponte Notícias. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda informou em nota que os serviços de intermediação de mão de obra, emissão de carteira de trabalho e entrada no seguro-desemprego, que são administrados pelo Instituto Brasileiro de Administração e Apoio Universitário do Rio de Janeiro, foram parcialmente paralisados. Veja depois do nosso intervalo, trabalhadores sem teto fazem protesto e fecham rodovia na manhã desta quarta-feira. Eu volto num minuto. Eu vou seguindo a trilha do amor Enquanto essa paixão me guiar Deixa o coração me levar Deixa o coração me levar Eu vou seguindo a trilha do amor Onde você quiser vou estar Sem você não dá pra brincar Sem você não dá pra brincar Eu vou seguindo a trilha do amor Rádio Mania 90,9 E acho que meu grande defeito é ser perfeccionista. Tá me tirando, né? Só se for perfeccionista na arte de ser mané. Esse moleque deu tanto migué na faculdade que levou trote no oitavo período porque pensaram que era bicho. Acordava cedo no fim de semana Só pra ficar mais tempo à toa Só pode estar de brincadeira com esse papinho de perfeccionista Essa foi boa Seu diploma diz tudo sobre você Inscreva-se no Vestibular Universo Manifestação dos integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST Fecha a BR-101 na manhã desta quarta-feira O protesto teve início por volta de sete horas da manhã quando integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, MTST, atiaram fogo em pneus fechando então a movimentada BR-101 O fato aconteceu na altura da Avenida do Contorno do Barreto Somente a pista no sentido Niterói foi interditada Apenas motociclistas conseguiam passar pelo bloqueio através de um desvio no acostamento da pista Homens do corpo de bombeiros precisaram ser acionados para apagar o fogo no local O MTST e o Movimento da Frente de Resistência bloquearam diversas rodovias e avenidas nas capitais de três estados do país De acordo com nota emitida pelo MTST, a ação desta quarta-feira foi para exigir o lançamento imediato do programa Minha Casa Minha Vida 3 Prometida pelo governo federal desde 2014 e o recuo no ajuste fiscal A interdição, que durou quase 30 minutos, gerou um engarrafamento de cerca de 7 quilômetros segundo a Autopista Fluminense Concessionária responsável pela administração da rodovia Com isso, os passageiros dos ônibus não tiveram outra opção a não ser descer e ir a pé até o trabalho A maioria não estava nada satisfeita Isso é uma política, são jogadas por meia dúzia e não fazem nada, fazendo estumulto Meia dúzia de pessoas que não tem trabalho, não tem nada e vão fazer essa porcaria para a gente Se eles são trabalhadores, eles não deveriam estar uma hora dessa aqui impedindo o direito de ir e vir da gente Os verdadeiros trabalhadores que estão aí, como vocês estão vendo aí, indo a pé para o seu trabalho Eles são trabalhadores? Cria do PT, isso aí que o Brasil é uma vergonha Por causa da manifestação, o trânsito nas principais vias de Niterói, como a Alameda São Boaventura, no Fonseca E a rua Benjamin Constant, no Barreto, ficou intenso por toda a manhã Saí às 5h30 da manhã, olha onde eu vou chegar no meu trabalho Isso é um absurdo, estou revoltada, revoltada O motociclista morreu após passar mal enquanto estava na direção de uma moto Essa fatalidade aconteceu no início da tarde desta quarta em São Gonçalo O incidente aconteceu na rua Getúlio Vargas, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo Por volta da 1h da tarde Jorge Benfeito Filho, de 40 anos, estava guiando esta moto quando, segundo testemunhas, teria se sentido mal O condutor estava usando capacete na hora do ocorrido Com o impacto da queda, peças da moto e a viseira do capacete foram parar próximo ao portão de uma vila De acordo com testemunhas, o motociclista estava reduzindo a velocidade e tentando parar Trafegando bem próximo da calçada Depois, ele teria caído sozinho e quase atingiu um senhor que passava na hora pelo local Ainda de acordo com testemunhas, Jorge já estava sem vida assim que caiu da motocicleta A fatalidade atraiu várias pessoas O trânsito ficou bem complicado devido à curiosidade dos motoristas Que diminuíam a velocidade para tentar buscar informações sobre o que havia acontecido Mas até o momento, não há informações se Jorge tinha algum problema de saúde Rapaz é preso em flagrante minutos após assaltar uma jovem na Trindade Confira na reportagem de Thaís Ribeiro Uma moradora da Trindade teve uma manhã de desespero nessa quarta-feira A jovem teve o celular roubado por Renato Ferreira da Cruz Filho de 20 anos Assim que ele se afastou, foi preso em flagrante por policiais do 7º Batalhão Na delegacia, a vítima conversou com exclusividade com a nossa equipe E contou como foram os momentos de tensão vividos por ela Então, eu estava subindo para ir trabalhar E eu vi uma pessoa meio estranha vindo na minha direção Ele foi meio que seguindo o lado que eu estava indo Puxou a arma e falou que era um assalto Aí pegou meu celular e saiu correndo Dali eu voltei para casa, desesperada Depois um cara que estava lá próximo de carro Parece que foi seguindo ele e tal E nesse meio tempo encontraram com a viatura E levou ele lá até mim para a gente vir na delegacia para fazer o BO Mas não encontraram depois que chegaram até ele Não encontraram a arma que ele usou? Isso, parece que ele tinha jogado a arma em algum lugar Mas ele estava sem a arma A arma que a vítima afirma ter visto com o criminoso Não foi encontrada Na 73DP em Neves, onde o registro foi realizado A jovem de 22 anos reconheceu Renato como o autor do crime A NIT Trans fez hoje uma operação dedicada ao bairro Ilha da Conceição em Niterói Polo metalúrgico e pesqueiro da cidade Que sofre com um grande número de veículos estacionados irregularmente Não foi difícil encontrar carros estacionados irregularmente pelas ruas da Ilha da Conceição em Niterói São carros disputando as calçadas com pedestres Ou estacionados em frente a garagens Ou pior, fazendo fila dupla Alguns carros estavam bem no meio das curvas Dificultando as manobras dos veículos maiores E os moradores são os grandes prejudicados A Ilha da Conceição é um bairro que possui ruas bem apertadas E com estacionamento irregular, o trânsito fica mais complicado E a situação piora com o tráfego de carretas que precisam chegar até os estaleiros do bairro De acordo com a NIT Trans, só nesta quarta-feira foram aplicadas mais de 50 multas no bairro Os proprietários de alguns veículos ainda tentaram argumentar com os agentes Mas não teve jeito E os reflexos no trânsito são tão grandes Que os moradores estão realizando um abaixo-assinado para levar até a prefeitura Então, mais tarde, você não consegue nem entrar nem sair da ilha Porque os carros param as duas vias E é um transtorno horrível Você não consegue sair Se alguém passar mal, não tem como sair Não tem como entrar uma ambulância aqui A gente antigamente tinha até a ponte que socorria a população Que sofresse alguma coisa, algum acidente Hoje em dia não tem mais isso Então, se tiver que chamar uma ambulância, é só se via de helicóptero Porque parar de ônibus aqui, de ambulância, carro, qualquer coisa, a gente não consegue E fora que você não consegue mais estacionar carro aqui na ilha Por causa de vários ônibus que passam aqui também Arranca o retrovisor, porque as ruas ficam estreitas Então, são vários transtornos causados pelo excesso de carro que está aqui Por causa dos estaleiros, que ninguém faz nada para consertar isso O PROCON do estado do Rio de Janeiro está concentrando as forças nos postos de gasolina Que vendem combustível adulterado A Operação Força-Tarefa vistoriou postos na Baixada Fluminense, em Niterói, em São Gonçalo A Agência Nacional do Petróleo, o Ministério Público e até a Polícia Civil também deram apoio à ação O posto Autosserviço Barreiras, no Barro Vermelho, em São Gonçalo Foi autuado por causa dos extintores que estavam vencidos e vazios Todos os postos tiveram amostras de combustíveis levadas para análise pelos agentes Para verificar se estavam dentro dos padrões permitidos A seguir, uma série de produtos contrabandeados que são vendidos nas ruas Dão prejuízos de bilhões de reais ao país O problema é que são vendidos muito mais baratos do que os produtos nacionais Que sofrem com os altos encargos tributários Em instantes Em instantes Rádio Mania 90,9 Agora você pode estudar na Universo com Fies sem fiador Você se forma agora e paga depois Faça já sua inscrição Consulte datas e cursos disponíveis no site e Facebook Vestibular Universo com Fies sem fiador Inscreva-se já No próximo sábado tem circuito ecológico em Maricá Os aventureiros poderão desbravar a trilha da Serra do Caju Conhecida como Morro do Carrapato na região central da cidade Atividade é gratuita e pode ser feita por pessoas de todas as idades O ponto de encontro será às 8h da manhã em frente à garagem da aviação Nossa Senhora do Amparo O percurso tem duas horas de duração e contará com a presença de guias de turismo da Prefeitura As inscrições podem ser feitas na sede da Secretaria de Turismo Que fica na Praça Conselheiro Macedo Soares Chegou a hora da previsão do tempo Olá! Começa agora o Boletim do Tempo do Passaponte Notícias O dia nesta quinta-feira vai ser de sol com algumas nuvens em todo o estado E não temos a possibilidade de chuva Veja as temperaturas para a sua cidade Em Niterói as temperaturas vão oscilar entre a mínima de 21 graus E a máxima de 32 graus São Gonçalo terá os termômetros entre a mínima de 20 graus E a máxima de 32 graus Em Itaboraí a previsão é de mínima de 19 graus e a máxima é de 33 Já para o município de Maricá a mínima é de 20 graus e a máxima é de 32 Por hoje é isso E para ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso jornal Inscreva-se no nosso canal do Youtube E acompanhe todas as edições do Passaponte Notícias Fique de olho e até a próxima! Os produtos contrabandeados que entram ilegalmente no país causam prejuízos de quase 100 bilhões de reais em impostos Mas é bom tomar cuidado Mesmo sendo mais baratos Muitos desses produtos podem causar danos ao consumidor É difícil para o consumidor saber se um produto é contrabandeado ou não Diversas mercadorias que entram ilegalmente no país causam enormes prejuízos aos cofres brasileiros Por isso, 3 de março é o dia nacional de combate ao contrabando A data serve para alertar ao consumidor que pode acabar comprando produtos falsificados Muitos deles apresentam marcas de grandes grifes Sendo vendidos por até 10% do preço da peça original Manda ele aqui O Ministério Público Federal estima que são apreendidos apenas de 5 a 10% de todos os produtos contrabandeados que entram no país Os cofres públicos deixam de arrecadar cerca de 100 bilhões de reais por ano E alguns fatores podem contribuir para a prática desse tipo de crime Como as fronteiras sem fiscalização, a grande carga tributária e agora a alta no dólar O cigarro representa quase 70% de todos os produtos contrabandeados E só com o cigarro, o Brasil deixa de recolher mais de 4 bilhões e meio de reais em impostos O contrabando entra no país principalmente pela região do Foz do Iguaçu e é distribuído para todos os estados O lucro chega a 230% E nessa última quarta-feira, o homem foi detido na região serrana do Rio por policiais militares do Batalhão Rodoviário Com mais de 1.800 maços de cigarro sem nota fiscal O homem estava em um carro na RJ 104 e o caso foi registrado na delegacia de Cantagalo a 153 DP A primeira página do jornal São Gonçalo destaca nessa quinta-feira Mulher é decapitada por traficantes em São Gonçalo Perseguição termina em morte no Porto do Rosa Preso acusado de tentar matar idoso O Passaponte Notícias está terminando Até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto